Olá, eu sou a Melina Perussato, sou professora na URGS, uma mulher branca, de cabelos lisos, castanhos, um pouco abaixo dos ombros, tenho olhos castanhos, uso um óculos e um blusão cor caramelo. Eu vou apresentar a vocês como as licenças e os direitos autorais para o portal do Bicentenário devem ser feitas. Por que licenciar o material didático? Para dizer às pessoas o que elas podem fazer com o seu trabalho. Somente é permitido usar, copiar, alterar uma produção quando existir licença aberta, que especifique essas condições ou autorização expressa da autora ou autor. O material disponibilizado no portal do Bicentenário é de acesso livre e gratuito. No rodapé do portal estará registrada a informação, a não ser que indicado, ao contrário, os conteúdos do portal do Bicentenário estão licenciados sob Creative Commons, atribuição CC-BY 4.0. Se as autoras ou autores do material a ser enviado para publicação no portal não concordarem em disponibilizar o material conforme a licença CC-BY 4.0, que permite a sua cópia, redistribuição, adaptação para qualquer suporte e finalidade, mesmo que comercial, deve-se indicar explicitamente no documento do material a ser enviado, a licença a ele atribuída, desde que seja uma licença aberta nos moldes CC. Para conhecer as modalidades de licença aberta CC, sugerimos a consultar a própria página da CC e ao caderno REA, Recursos Educacionais Abertos, cujos links estão disponíveis no documento dos protocolos. Para escolher e criar uma licença aberta de seu material, siga os passos indicados na página específica para isso no CC. Passo 1, acessar o site da CC. Passo 2, responder as duas perguntas de permissão do seu material. Passo 3, aguardar o sistema gerar a licença escolhida. Passo 4, copiar o selo da licença. Passo 5, inserir a imagem do selo em seu material. E no passo 6, trazemos um exemplo que é o selo da UFBA, Universidade Federal da Bahia. O modelo da UFBA tem uma licença CC-BY que permite que outros distribuam, remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho, mesmo para fins comerciais, desde que ele atribua o devido o crédito pela criação original. Se você for utilizar vídeos do YouTube, observe o seguinte. Na descrição do vídeo, deverá estar a licença atribuída. Esta é uma plataforma comercial que, salvo quando indicado de forma diferente na descrição do vídeo, disponibiliza conteúdos sob licença restritiva, copyright, os quais só podem ser inseridos em um material com autorização por escrito da autora ou autor do material. Enfim, você só pode usar este vídeo nos seus materiais com licença CC-BY se tiver autorização escrita da autora ou autor do vídeo. A partir disso, no formulário de envio de materiais, a autora ou autor deverá selecionar qual a licença licença deseja atribuir ao material, se é do portal CC-BY ou outra licença CC, bem como ler e concordar com o termo de cessão de direitos autorais para a publicação do material no portal do Bicentenário. Este termo está no apêndice 5 do documento dos protocolos. É importante frisar que o portal não cobra quaisquer tipos de taxas de submissão ou publicação das autoras e autores e os direitos autorais dos trabalhos publicados devem ser cedidos conforme expresso no termo de cessão de direitos autorais para a publicação de materiais no portal do Bicentenário para acesso livre, sendo que autoras e autores permanecem com o direito de publicar em outros espaços, reconhecida e indicada a autoria e a publicação neste portal. No que se refere aos direitos autorais de conteúdos inseridos no material a ser enviado, se o material proposto utilizar fontes de terceiros deve indicar ser fonte de domínio público ou de licença aberta CC. Imagens, gráficos e outros materiais que tenham copyright não devem ser utilizados, a não ser que consigam autorização por escrito da autora ou autor do material. É imprescindível, na elaboração do material a ser postado no portal, considerar as questões dos direitos autorais, que podem ser melhor compreendidas no Guia Direito Autoral e Educação Aberta e à Distância, cujo link também está no nosso documento sobre os protocolos. Para inserir materiais de licença aberta em seu material, é importante verificar a compatibilidade entre a licença atribuída ao seu material e a licença atribuída ao material de outro autor ou autor. Para isto, indicamos os assistentes disponibilizados no portal da iniciativa Educação Aberta. No nosso documento sobre os protocolos, apresentamos algumas dicas e disponibilizamos os links de acesso. Por fim, no que se refere aos direitos de uso de imagem e voz de terceiros e a ética na pesquisa, o portal pede que, se o material proposto utilizar imagens, áudios, depoimentos orais ou escritos de terceiros coletados pelas próprias autoras ou autores, ou pelas instituições em que atuem, é importante que estes tenham arquivados os seus termos de seção de uso de imagem e voz, conforme os apêndices 6 e 7 disponibilizados no documento dos protocolos. Estes termos devem estar assinados pelas pessoas que aparecem no material ou, se menores de idade, por seus responsáveis. Se e quando necessário, a equipe do portal o solicitará. Os materiais que comuniquem experiências ou resultados de pesquisa envolvendo seres humanos devem seguir as diretrizes e normas regulamentadoras da Resolução 196, de 10 de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde e suas normas complementares. As pessoas responsáveis pelo envio do material deverão anexar a colaboração encaminhada, no campo arquivos complementares do formulário de envio de materiais, o protocolo de pesquisa devidamente revisado pelo Comitê de Ética em Pesquisa, legalmente constituído, no qual conste o enquadramento na categoria de aprovado e, quando necessário, pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, o CONEP. Para esclarecer dúvidas, sugerimos a consulta ao site da Amped, parceira do portal, que tem uma página com documentos, artigos e outras informações sobre ética na pesquisa. Dúvidas e envio de materiais, pedimos que sejam feitas pelo e-mail materiais.portaldobicentenario.com e, no assunto, inserir dúvidas no material. Agradeço a quem assistiu a este vídeo por se dispor a fazer parte da construção do Portal do Bicentenário. Um abraço e até mais.